Em Governador Valadares, dois homens, um de 25 anos e outro de 19, foram presos suspeitos de roubar um carro em um posto de combustíveis às margens da BR-116. Segundo a Polícia Militar, a dupla perdeu o controle da direção do veículo e capotou durante uma perseguição policial. A vítima saiu da capital mineira e tinha como destino a cidade de Teoflotone. O sargento da PM, Marcelo Guimarães, tem outros detalhes dessa ocorrência. As vítimas estavam fazendo o trajeto aí Belo Horizonte, Teoflotone, pararam no posto para fazer abastecimento. Foram rendidas, eles tomaram carro de assalto e evadiram esse veículo. Assim que o Copom foi noticiado, nós iniciamos o rastreamento pela BR-116 e conseguimos interceptar esse veículo em Matias Lobato. Iniciamos ali a perseguição e na saída ali de Freino Ascensio, eles perderam o controle do veículo e capotaram. E aí nós conseguimos ali, efetuamos a prisão dos dois autores, a recuperação do veículo e a despertência das vítimas. A princípio, o primeiro crime deles, os meninos não têm passagem, não são conhecidos aqui na nossa cidade, Governador Ladares. São oriundos de Teoflotone. Segundo eles, eles vieram de Teoflotone com o intuito de roubar um veículo.